E aí galera, tudo bom com vocês? Não reparem na minha voz que eu tô muito gripadinha, muito gripada, esse frio me mata, eu sempre fico gripada por causa da minha imunidade E hoje eu vou fazer tipo um vlogzinho pra vocês, pra mostrar como é a minha rotina com a minha doença Tá bom? Vem comigo E aí gente, não reparem na minha cara, porque eu acabei de acordar Eu não dormi a noite inteira tossindo, eu odeio ficar gripada, que saco, sério Aí eu só fui conseguir dormir de manhã E agora são... Aquela que olha pro braçante relógio Deve ser umas dez e pouca por aí assim, eu acordei agora pouco Que essa minha voz tá bem linda, né? Aí como vocês podem ver, dia de semana eu fico sozinha Porque minha mãe trabalha Sozinha não, porque eu tenho a minha companheira Que não me larga por nada, que é o meu bebê Gente, essa é a Daphne Dá oi, filha É a Daphne Ela é minha companheira, ela não me larga E é o meu pepezinho É que é meu quarto, eu fico sozinha mesmo Então eu sempre fico aqui no quarto Vendo Netflix Dormindo E... É isso aí Vou mostrar um pouco pra vocês, tá bom? Eu não sei se eu já contei pra vocês Tudo bom? O que você quer comigo? O que você quer com a mamãe? O que foi? Não sei se eu já contei pra vocês Mas... Por enquanto eu tô em casa Eu resolvi sair do meu trabalho Porque eu tinha muita... Muito estresse Muita preocupação Essas coisas E eu tava passando muito mal Eu passava mal todos os dias E aí a minha mãe resolveu Achou melhor Eu sair Ficar em casa Pra poder me cuidar direitinho E... Pra não ter nenhum problema maior, né? Porque a esclerose Você não pode ficar Estressada Não pode ter sentimentos A flor da pele Essas coisas Porque mexe muito com Com nervos, né? E aí acaba afetando A esclerose Então... Minha mãe resolveu É... Me deixar em casa Quietinha Pra poder me cuidar E... Não ter mais crises Porque eu tava tendo muita crise Uma atrás da outra Uma seguida da outra E não tava... Mais sabendo controlar E foi aí Quando eu comecei a fazer o tratamento Com a vitamina D E... É isso aí, gente Agora eu tô em casa Depois do almoço Eu tomo Esses dois medicamentos Que é a vitamina E o ômega 3 Ou óleo de linhaça E esse aqui Tenho que tomar esses dois medicamentos Depois do almoço Todos os dias Gente... Essa hora Depois do almoço Eu geralmente Fico aqui no meu quarto Ou editando vídeo Ou vendo filme Séries Na Netflix Porque eu sou viciada Em séries Inclusive Se vocês quiserem Depois eu faço um vídeo Falando sobre isso Mas depende muito do dia Tem dia que eu Tenho muitas dores de cabeça E eu não consigo Fazer mais nada E aí geralmente Eu tomo um remedinho Porque eu tenho enxaqueca Também junto com a esclerose A esclerose em si Já dá dor de cabeça Mas eu também tenho enxaqueca Sofro desse mal E... É muito ruim, gente E quando a dor de cabeça ataca Eu tomo um remedinho E deito Fico deitadinha aqui Quietinha Até a dor de cabeça passar Mas hoje Graças a Deus Eu não estou sentindo dor de cabeça Não estou sentindo nada Hoje eu estou bem Graças a Deus Então eu acabei de almoçar Subi Para o meu quartinho E vou ver Algum filme aqui Na internet Tá bom? Beijo Gente E por fim Chega a vitamina D Ela é uma vez ao dia Eu tomo a noite mesmo Eu não esqueci Então todos os dias A noite Antes de dormir Eu tomo a vitamina D Então Eu tomo 3ml É uma seringa dessa Todos os dias Tem gosto de óleo Sabe? Óleo de cozinha Então Tá aqui A vitamina D Ela é diluída em óleo de girassol E é feita em farmácia de manipulação Como eu falei pra vocês no vídeo anterior Então é isso Gente A minha rotina com os meus medicamentos Espero que vocês gostem Tenham gostado E assim Pra mim Já é bem normal Eu já acostumei É bem melhor do que tomar vacina Com certeza Não tem nem comparação Então pra mim Já é Já é um hábito Eu faço diariamente Então Não tem problema nenhum mais Só é um pouquinho chato Quando eu vou viajar Ou quando eu vou pra casa de alguém Porque aí tem que ficar levando Todos os medicamentos E a vitamina D Ela tem que ficar Preservada Na geladeira Então é bem chato Tem que ir pra casa dos outros Ficar pedindo pra guardar Mas aí A gente vai levando É isso então galera Espero que vocês gostem Dá um like aí no meu vídeo Me sigam aqui no meu canal E Esperem por mais vídeos como esses Que vai ser bem legal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti